E hoje eu vou mostrar pra vocês 5 smartphones que eu vou recomendar demais você comprar agora em outubro Pertinho da Black Friday, sim, estamos há pouco mais de um mês aí da Black Friday E já tem muita gente afim de comprar o seu smartphone Já tá comprando aí em outubro, ou vai deixar pra comprar em novembro Esse vídeo, galera, é tão importante que até os próprios smartphones mencionados Podem ficar mais baratos na Black Friday Então fica a dica aí, já pega esse vídeo e compartilha com teus amigos Essa lista é baseada até nos nossos grupos de ofertas que muitos de vocês comentam Esses smartphones são os mais queridinhos por vocês Então roda a vinheta e vamos mostrar pra vocês os 5 melhores pra você comprar E ó, falar uma coisa pra você, esse vídeo vai te ajudar de uma maneira Você vai pegar e vai mandar nos grupão do WhatsApp aí Porque com certeza muita gente vai ser ajudada, tanto quanto você Esse vídeo é um espetáculo, então simbora E aí galera, prazer, eu sou o Gesso E se de alguma forma eu te ajudar nesse vídeo, ó Deixa o likezão aí embaixo É muito importante pra ajudar o nosso trabalho E deixa um comentário também Fazendo só isso, você vai ajudar demais a gente E se quiser ajudar mais ainda, como eu já falei Compartilha ali no grupão do WhatsApp Porque muita gente, galera, fica desinformado Tem gente que nem sabe que a linha M, por exemplo, da Samsung, ó Essa linha M aqui É uma linha muito cobiçada aqui na internet Por quê? Ela é uma linha que vende especificamente só na internet Você vai procurar na loja? Não tem Porque ele foi lançado justamente pra cortar esses custos E tem um preço muito bacana A linha M tem o M62, M32 Tem vários modelos que a gente vai comentar nesse vídeo também E muita gente também não sabe que O primeiro smartphone dessa lista é o Galaxy M62 Ele já foi registrado no dia 7 de outubro Pela bagatela de R$ 1.589,46 No nosso grupo de ofertas do WhatsApp Telegram Aí você vem me falar Ah, já, essa aí não existe não Pois tá aí o print E quem participa do grupo Vamos ser mais direto Quem comprou já comenta aqui embaixo Realmente existe Se você não participa dos nossos grupos Reserva tua vaga aqui na Black Friday Com certeza vai encher E não vai mais ter como você entrar não Já entra aí Vou deixar o link na descrição Dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram Que valem muito a pena Esses prints que vocês vão ficar vendo Foram registrados lá Tem a data e dá pra você ver até aqui na descrição do vídeo Colocando lá a data certinha Você vai conseguir ver exatamente o modelo que foi postado E não tem site que vai ficar mais barato não É super aleatório Por isso que eu indico se entrar logo no grupo E o Galaxy M62 Ele tem uma tela Full HD Plus Sendo AMOLED de altíssima qualidade Não tem taxa de atualização Então por isso que ele é até mais baratinho que os outros Ele grava em 4K na câmera traseira E também na câmera frontal E na hora de gravar vídeo Ele ainda possui estabilização eletrônica Que o vídeo vai ficar ali ó Bem estabilzinho, sensacional Ele tem mais um conjunto de câmeras atrás De 12 megapixels ultra wide Aquela câmera mais aberta Que é de altíssima qualidade E ainda tem mais dois sensores auxiliares De 5 megapixels E a frontal é de 32 megapixels O grande sucesso galera Aqui no Brasil principalmente É que ele tem 7.000 mAh de bateria Que é muita coisa Que carregam com 25 watts E um carregador incluso já na embalagem Galera Um smartphone desse porte Por esse preço É um espetáculo Quer saber mais uma coisa? Ele tem um super processador Que é o Exynos 9825 Que pra quem não sabe A gente sempre fala Ele é um processador usado até No Galaxy Note 10 Que é um super top de linha Que a Samsung lançou Alguns anos atrás E é bem potente Pra rodar suas aplicações Você vai ficar super satisfeito Comprando esse smartphone Super bateria Super processador E câmeras muito boas Tá sendo um sucesso O Galaxy M62 E outro smartphone Que tá sendo um sucesso É o Poco X3 Pro Ele tem um significado Simples e direto Ele é um bicho bruto Em desempenho Ele tem o Snapdragon 860 Que é o top 6 De processadores mais potentes Nos dispositivos Android Sim Ele realmente é bem potente Ele roda quase 3 GHz Só do seu clock de processamento Cara É muita potência A sua tela é um LCD IPS E aqui você vai ter o 120 Hz Que é a taxa de atualização Que ele possui Pra te ajudar aí nos games Pra ter maior fluidez Ele tem 6 GB de RAM Na versão 128 E 8 GB de RAM Na versão 256 A média de preço Que a gente registra no grupo Eu não vou deixar nem em data não Porque é uma média já comum É na média dos 1600 A versão 128 E 1950 A versão 256 Com 8 GB de RAM Outro ponto muito bacana dele É a bateria de 5 mAh Que carregam em apenas Uma hora e poucos minutos De 0 a 100% Com um carregador de 33 watts Que acompanha na embalagem E as suas câmeras São incríveis também Porque ele tem um sensor De 48 megapixels Da Sony Assim como o M62 Tem sensor da Sony também As fotos saem incríveis E ele tem uma super estabilização Na câmera traseira Que funciona bem demais Eu gostei muito Da câmera do Poco X3 Pro A frontal G é de 20 megapixels E na minha opinião Ele é bem completo em tudo Mas o maior potencial dele É o processador Que de fato chama muita atenção E também Cara Você paga menos de 2 mil reais Em um aparelho Com 256 GB de memória E um processador desse Tá ótimo Me diz se não tá Galaxy A22 A gente registrou esse smartphone Galera No dia 23 de setembro Por 971 reais e 10 centavos Realmente foi um preço muito bom Pra um smartphone Que tem uma tela AMOLED É uma telinha até que pequena Comparada aos outros De 6,4 polegadas E tem 90 Hz de atualização na tela Só que ela é somente HD Pelo menos é AMOLED Só que é somente HD Lembre-se disso Por ser HD Ele é muito bom em desempenho Na hora de rodar Algumas aplicações E até próprios jogos Ele tem o MediaTek G80 Que é um processador Que é um processador bem satisfatório Que todo mundo usa E não reclama E um detalhe muito importante É que ele tem 4 GB de RAM E outra coisa que fortifica ainda mais Ele tem um aparelho bem comprado E bem recomendado É o seu 128 GB Que é a única versão vendida Aqui no Brasil Por 970 conto Meu amigo Você ia comprar um celular Com 128 GB Nunca na história Isso já aconteceu Então realmente Tira o meu chapéu O preço tá muito bom Ele tem 48 MP de câmera Na parte traseira Ainda tem sensores Ultra grande de angular De 8 MP E mais dois sensores auxiliares De 2 MP Ele tem 13 MP Na câmera frontal A bateria é de 5.000 mAh Que carregam com 15 watts Meu amigo Um aparelho por menos de mil contos 128 5.000 mAh Câmera de 48 MP Esse bicho é completo E ainda tem o Galaxy M12 Que no dia 3 de outubro Ele foi registrado Por R$ 764,09 Foi barato pra caramba Meu amigo Um smartphone com 6,4 polegadas LCD IPS Com taxa de atualização de 90 Hz Bateria de 5.000 mAh 48 MP de câmera O processador é um Exynos 850 Que é um processador meio de entrada Só que cara É um aparelho com preço espetacular Ele dá pau no Galaxy A12 Dá pau no Galaxy A02 É um aparelho muito completo Cara O Galaxy M12 Vale muito a pena a recomendação É um dos baratinhos mais recomendados atualmente E eu assino embaixo Agora meu povão Vamos falar de um rapaz aqui Que eu acho que é um dos aparelhos Mais falados aqui no canal Que é o Galaxy S20 FE Vocês me acreditam No dia 7 de outubro O Galaxy S20 FE Foi registrado Nos nossos grupos de ofertas Do WhatsApp e Telegram Pela bagatela De R$ 1.889,10 Tem o print Tem o cupom Meu amigo Foi um espetáculo esse preço aí E é um smartphone Galera Que pra quem não sabe Ele tem toda a ideia De um smartphone topo de linha Quem compra ele Já avisando isso É um smartphone Com câmera principal De 12 megapixels Que grava vídeos Até 4K 60fps Ele tem câmera telephoto De zoom Que é coisa que a gente Não vê em smartphone Nessa faixa de preço Convenhando Tem câmera wide De 12 megapixels Com estabilização Em todas as câmeras E 32 megapixels Na parte traseira Beleza Falei de câmera Agora você sabe As configurações De um topo de linha De respeito Você compra um smartphone Por esse preço E você tem ideias De smartphone topo de linha Tipo o que? IP68 Você pode submergir ele Até 1 metro de profundidade Durante 30 minutos Que ele tenha certificação Ele tem uma tela AMOLED Com 120 Hz De atualização na tela E não para por aí Ele tem um modo desk Da Samsung Que transforma ele Em um computador Olha que maravilha Quando você abre a caixa Vem fones de ouvido Da AKG Que é uma empresa Bem renomada Da Samsung A Samsung até comprou ela Inclusive E manda os fones Mais tops Na embalagem Do Galaxy S20 FE Ele também tem O Snapdragon 865 Que é o quinto Processador mais potente No mundo Dos smartphones Android Olha aí Você nem sabia disso né Pois é Muito da hora A bateria dele é de 4.500 mAh Que já é o suficiente né Porque o processador É bem econômico E com certeza Você vai ficar satisfeito com ele Eu assino embaixo Pode dizer aí Que é verdade Você que tem um S20 FE Comenta Será feliz pra caramba Pois é Ele ainda carrega com 25 watts Mas você precisa comprar O carregador por fora Pois não vem incluso na embalagem Esse é o único defeito dele Mas vem película aplicada na tela É um aparelho Extremamente completo Eu tenho um aqui no estúdio E não deixo ele Não largo ele de jeito nenhum Porque eu sei Que ele é uma das maiores apostas Para essa Black Friday De 2021 Tá Assiste nossos vídeos Tem muita coisa bacana Que tá por vir Deixa o like aqui embaixo O link de todos esses aparelhos Vão estar na descrição do vídeo E o melhor cara É participar dos nossos grupos De ofertas Do WhatsApp e Telegram Que lá de verdade Você economiza o seu dinheiro Meu amigo Você não vacila não E entra nesses grupos logo Até porque na Black Vai lotar Então já garanta tua vaga E fica com apenas oferta Tá Um forte abraço galera Espero que vocês tenham gostado Comenta muito aqui embaixo E já compartilha o vídeo No grupão do WhatsApp Da família e tudo Porque ó Olha um tanto de jeito que vacila Tem gente que nem sabe Que a linha M da Samsung É muito mais cobiçada Do que a linha A Né Em vários modelos Tem muita gente Que não sabe da existência Do Galaxy S20 FE Meu amigo Se você comprou um A72 No lugar do S20 FE Você é doido né Já pensou nisso? Pois é Muita gente ainda nem sabe disso Deixa o like aí Vou ficando por aqui Um forte abraço galera Tchau Fui Deixa o like Galera Acabou o vídeo Esse vídeo aqui tá bom demais Já Fui